Os deputados integrantes da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa apreciaram três mensagens do Poder Executivo. A primeira, aprovada pela unanimidade dos presentes, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e provoca alterações de metas e prioridades. O relator foi o deputado Nerinho do PTB. O Tribunal de Justiça, quando foi para a LDO, ele entendeu que o seu orçamento seria dividido por todos os territórios, mais o território zero, que é o Piauí como um todo. Ele agora, num segundo momento, mandou uma mensagem para cá pedindo que todo o seu orçamento ficasse no território global, que é o território zero, zero. Então, só foi isso. Para que nós pudéssemos mexer na Peloa, nós tínhamos que fazer essa alteração na LDO. E foi isso que foi feito aqui. Nós votamos aqui, o governador vai sancionar para poder a gente colocar o orçamento do Tribunal de Justiça dentro do T0, que chamam que é na Peloa. A mensagem 55, que implementa um programa de recuperação de créditos tributários, refis, entrou em pauta e, após discussão, foi aprovada com emenda supressiva. Nós entendemos que não é o momento, o Estado passa por dificuldade, nós somos sabedores que os auditores têm todo o direito, são os responsáveis por arrecadação, por o incremento da arrecadação, mas nesse momento não é oportuno ter esse aumento de salário. Apesar de aprovada com a abstenção do deputado Rubem Martins, do PSB, a matéria do refis fomentou debate entre situação e oposição. O governador praticou várias condutas vedadas, proibidas em lei. O artigo 73 da lei eleitoral, no seu inciso 10, diz que não pode ter refis em ano eleitoral. O ano eleitoral começou no dia 1º de janeiro de 2018 e termina dia 31 de dezembro de 2018, então ele praticou isso. Quem autoriza o Estado a fazer refis é o CONFAES. Então o CONFAES autorizou o Piauí e outros Estados a fazerem o refis. O que é o refis? Para que as pessoas possam entender. É a oportunidade que você tem de pagar os seus impostos que você está devendo, possibilitando desconto de juros e multas. É isso. Então, é ano eleitoral? É sim. Não tem vedação nenhuma para isso. Os advogados já estudaram, os procuradores estudaram a respeito disso. Os parlamentares aprovaram ainda a mensagem do governo relatada pelo deputado Severo Eulálio, do MDB, que institui o FUNAVAL para microempreendedores do Estado. O orçamento, esse crédito, esse fundo, será ligado orçamentariamente à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, que falar juntamente com o governo e com a criação desse fundo, que vai ter um conselho que possa gerir, para prestar conta, que possa debater para quem, para quem deve, quem não deve receber esses empréstimos, sim, será ligado à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí.